O filho mais velho do ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, Fidel Castro Díaz-Balarte, de 69 anos, morreu nesta quinta-feira em Havana. Ele cometeu suicídio. O único filho nascido do casamento de Fidel com Mirtha Díaz-Balarte e conhecido popularmente como Fidelito, sofria de depressão profunda há vários meses. Físico nuclear, o filho do ex-líder cubano, morto em novembro de 2016, era assessor científico do Conselho de Estado de Cuba, máximo órgão do governo da ilha e vice-presidente da Academia de Ciências do país. A informação oficial sobre a morte foi divulgada através de uma nota no programa Mesa Redonda da Televisão Estatal Cubana e depois foi reproduzida por outros meios, como o site Cuba Debate. De acordo com a nota, ele chegou a ser atendido por um grupo médico há vários meses por causa de um estado depressivo profundo. As últimas vezes em que ele foi visto em público foram no funeral de seu pai e na posse do Prêmio Nobel de Química, o americano Peter Agri, como membro da Academia de Ciências de Cuba em agosto do ano passado em Havana. Dentro da tradição da família Castro de manter sua intimidade familiar afastada do foco público, existem poucos dados sobre sua vida pessoal. Ele foi casado com a russa Natasha Smirnova, com quem teve três filhos, e após se divorciar da sua primeira esposa, se casou com a cubana Maria Vitória Barreiro. Legenda Adriana Zanotto